quem será que foi o sem noção que desenvolveu esse sistema de porca sem o pin igual antigamente funcionava isso aqui ó tem um lugar de amassar aqui ó eu amassei mesmo assim não adiantou né tem a cola também você pode colar mas eu não quero usar cola que vai que tem cola demais depois tem arranca não arranca e vira que louco então vou fazer o seguinte já que a fábrica não fez eu vou fazer o furar um buraco aqui nesse lugar e vou colocar um trem aqui que vai resolver para sempre esse problema dessa porca que fica bambiando toda hora quando essa porca bambi o que acontece o disco fica fora do centro e o carro perde o freio tá vendo aqui onde comeu disse aqui ó ó o disco roda fora do centro e como bem aqui ó nesse lugar como bem aqui o disco e aí como disse que é torto o freio do carro vai lá embaixo porque eu disse que não fica centralizado e força mais aqui a pinça então para resolver esse problema eu nunca resolvi nem dando pancada aqui porque não resolveu e nem comprando aquela cola de cola a porca também porque depois vai crescer cola demais eu também não gosto não é meu jeito eu gosto é da trava que eu vejo ela aqui ó pois a trava resolveu pra sempre também a furadeira tá bem aqui vou trocar a bloca por uma massinha e furar aqui vamos ver se essa bloca aqui vai dar pra furar pelo menos isso aqui né isso aqui eu não sei isso aqui diz que é bloca de madeira e fura ferro mas eu pra mim que bloca de furar ferro é diferente dessa mas foi o que eu achei pra comprar não sei mas é isso então vamos terminar de furar aqui ó tá aqui ó só que você pode comprar uma bloca para cada peça dessa viu gasta a bloca tudo furar trem desse jeito aqui mas aí ó tá resolvido o problema se a fábrica fez essa lambança com essa porca desse jeito aqui a gente faz uma trava não tem problema aí quando for trocar de novo vai acontecer o seguinte pode acontecer né de se quando for trocar uma cinética de a porca não dá no mesmo lugar tem que furar de novo mas eu sei que agora nesse momento resolveu o problema que já tá apertado e isso aqui não é trem que fica bambiando e falgando né quando tem a trava agora sem a trava bambi toda hora né mas tem a opção de bater aqui que pra mim não funcionou tem a opção de comprar uma cola loctite colocar aqui que eu não quis comprar e tem a opção de fazer isso aqui foi o que eu achei que vai funcionar aí eu tirei o parafuso que fica ali ó esse parafuso aqui ó ficavam bem aqui aí eu fui tirei ele pra ficar mais fácil furar ó eu vou vir aqui nessa trava indicada pela ford ó é desse jeitinho aqui no arame eu vou pôr aqui aí ó quem quiser ir lá na ford comprar uma trava original de almoha cinética sinta-se à vontade a mim eu fiz desse jeito aqui e acho que ficou muito melhor do que o que a fábrica dessa almoha cinética aqui fez né não custava nada a fábrica ter feito isso mas é isso eu faço só sabe que eu não faz eu faço essa fábrica não faz eu faço e agora nunca mais vai bambiar essa porca aqui desse carro acabou o problema bom 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 Obrigado.